Olá pessoal, quem acampa com frequência e nunca rompeu aquele elásticozinho que vai dentro das varetas da barraca? Nesse vídeo, nós vamos te ajudar em como consertar a sua vareta. Para esse reparo, eu vou estar utilizando um pedaço de arame, um pedaço de elástico, um canivete e um pedaço de fita. Aqui no caso, eu vou estar utilizando um pedaço de fita isolante, mas pode ser qualquer fita que você tiver por aí. Uma dica importante é você separar as demais varetas das duas varetas que vão na extremidade. Vou pegar aqui meu pedaço de arame, o elástico e vou juntar as duas pontas passando a fita. Feito isso, eu vou passar o arame por dentro de uma das varetas que vão nas extremidades. Atravessamos a primeira vareta, agora eu vou esticar todo o elástico e dar um nó lá na ponta, para que ele não passe por dentro da vareta de novo. Agora é só continuar atravessando o arame por dentro das varetas. Lembrando pessoal, do lado certo da junção das varetas, beleza? Passamos aqui pela última vareta, agora eu vou dar um esticado no elástico, para que ela se monte sozinha. Vou soltar aqui na ponta e repetir o mesmo nó que nós fizemos no início. Aqui sobrou um pedacinho de elástico, vou estar cortando essa sobra. Prontinho. Varetas devidamente arrumadas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.